Hoje eu quero a rosa mais linda que houver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Uma história que se inicia em 19 de outubro de 1921 Em Tapetininga, nasceu o chamado Açoeiro Quadriprestes, primogênito de seis irmãos O nome Açoeiro vem em homenagem ao rei persa, famoso por seu senso de justiça Açoeiro era muito inteligente, aprendeu a ler e nunca mais se separou dos livros Quando terminou o colegial, se despediu de sua cidade natal Em busca de aprofundamento nos estudos superiores na cidade de Rio de Janeiro e São Paulo Formou-se em filosofia, letras e direito na Universidade de São Paulo Antes de terminar o curso de direito, conheceu o grande amor de sua vida A professora francana Edith Pini Prestes, em 1958 Com ela, se casou em 1960 e juntos tiveram três filhos Marcelo, Renato e Fernando Tendo a perda do pequeno Renato ainda com dois meses de vida Embora tivesse formação em direito, o que ele gostava mesmo era de dar aula Ser um professor Trabalhou no ensino médio na rede pública na cidade de Pirassununga, Pedregulho e finalmente Franca Pela sua grande competência, foi chamado para fazer parte do corpo da faculdade de Franca, Unesp Tendo se tornado professor titular Desenvolveu vários trabalhos e pesquisas E dando sequência a sua paixão pelas letras Doutorando-se com a tese, a escrava Isaura e muitas outras Participou também do GEO, que é a criação do grupo dos estudos linguísticos Fui colaborador constante do jornal Diário Comércio da Franca Tendo conquistado um grande número de leitores Ele era católico e valorizava a importância da experiência dos grandes místicos Bebi espiritualmente nos poetas de Deus São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila Após sua aposentadoria, seu local favorito era o sítio Primavera Onde tinha grande alegria com a presença de seus netos Ana Carolina e Renato E então, na madrugada de terça para quarta-feira Faleceu pacificamente No seu velório, vários amigos, parentes, antigos alunos e funcionários da Unesp Foram visitá-lo junto à família E agradecer a dádiva da vida do querido Açoeiro Hoje temos nossa escola, com seu nome e sobrenome Um nome na qual entrou para a história e nunca, jamais será esquecido E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL